Gustavo, a gente falava no fim do bloco passado sobre o espaço para populismo eleitoral e a gente sabe que a situação das contas públicas é muito pior do que já foi no passado, já era ruim, foi agravada pela pandemia. Existe espaço para alguma mágica do ponto de vista fiscal e o que você acha da PEC emergencial da maneira como ela foi aprovada, porque cálculos aí da instituição fiscal independente, divulgados inclusive hoje, mostram que essa regra aí de 95% para despesas obrigatórias pode ser um tiro na água, a regra do gatilho. Pois é, a eficácia dessas regras é sempre difícil, complexa. Lá atrás a gente achava também que a lei de responsabilidade tinha suficiente capacidade de segurar os governadores e acho que por certo tempo teve, mas depois não teve. Então, esses mecanismos de agora podem servir a ver, eu tinha medo que o desfecho da PEC emergencial fosse muito pior, acho que se conseguiu ali uma solução razoável para o que se desenhava como um desastre. Eles conseguiram isolar o auxílio emergencial das contas públicas fora da calamidade, essa foi a grande conquista, ou seja, tem um gasto especial nesse ano de calamidade a ser financiado com dívida pública, agora fora isso, continua o teto e nós temos que discutir o orçamento na presença do teto, ou seja, conseguiu-se salvar o teto, o conceito do teto, vai ter que talvez fazer mais alguns ajustes para frente, o assunto fiscal é assim mesmo, ele é sempre mutável e o teto, como qualquer emenda constitucional de orçamento, introduz uma rigidez que você precisa revisitar de vez em quando, de tempos em tempos por razões de ciclo econômico ou de choque, pandemia está dentro disso aí, então teve alguma coisa emergencial, acho que precisará voltar ao tema daqui a pouco, mas foi uma solução bem razoável, vai, podia ser muito pior. Certo, Marta. Gustavo, em relação à PEC, você concorda com essa avaliação do Ministério da Economia que é a maior reforma fiscal em 22 anos e ainda nesse assunto sobre essa solução para as medidas emergenciais, em especial o auxílio, não teria sido mais fácil reeditar o decreto de calamidade pública, que você suspende as regras fiscais, se isso tivesse sido feito uma comunicação eficiente, de, olha, continuamos em pandemia, a situação continua grave e vai ser necessário reeditar o que aconteceu em 2020? Não teria sido mais rápida essa, enfim, toda essa negociação, porque teve que esperar voltar a eleição do Congresso, não conseguiria ter viabilizado isso antes? Pois é, foi um período muito confuso. quando apareceu a ideia do Renda Brasil, inclusive houve um impasse por conta meio que dos direitos de propriedade sobre esse programa novo que seria politicamente tão importante, decisivo, isso travou o parlamento e nós terminamos o ano sem renovar os auxílios, ia trocar a liderança, segurança da casa, depois aí veio um acordo, parecia tudo combinado entre o Lira e o governo para passar, enfim, a PEC desse jeito, foi um acordo, o único problema desse acordo do ângulo fora de Brasília é que perdeu-se o mês de janeiro, o auxílio vai ser de fevereiro em diante, menor e janeiro ficou vazio. Então, criou um degrau grande, desnecessário para baixo, que atrapalha a atividade econômica no primeiro tri desse ano, que vai ser muito fraco, foi uma pena. Claro que essa coisa de dizer que foi a maior reforma fiscal, não, isso é um exagero próprio, os ministros são assim mesmo, eles falam essas coisas bombásticas, nem eles acreditam. Por que você acha que não foi a maior em 22 anos? Eles comparam com a LRF e tem toda uma avaliação de que você coloca meta para a dívida pública, algumas coisas estruturais, enfim, por que não foi? Tem umas coisas bacanas na emenda, vamos ver, porque, enfim, eu vi algumas minutas ao longo da discussão com ideias muito boas, tem ideias muito boas na discussão fiscal, feito antigamente não tinha, nós aprendemos muito com a lei de responsabilidade e os furos que tinha na lei de responsabilidade, enfim, a experiência orçamentária brasileira está se enriquecendo, melhorando, eu espero que isso se traduza efetivamente em melhores instituições orçamentárias, as nossas não são boas, nem as instituições, nem as práticas, mas elas vão melhorar. E essa experiência, ela foi esclarecedora, eu não me lembro nos anos recentes, a gente ter discutido o orçamento de uma forma assim tão madura, inclusive programas sociais tão importantes como o próprio auxílio, a gente discutiu o financiamento dos programas e notando o auxílio inicial foi muito caro, não dá para pagar, porque custa, sei lá, 300, 400 bilhões, não me lembro, isso a gente não tem, é verdade. E aí é curioso, porque, bom, não tem, mas se a gente fizer a reforma administrativa, porque estamos gastando muito dinheiro para o funcionário público, tem muito funcionário público, ganha muito, o dobro que ganha é o mesmo cara que trabalhou no setor privado, então vamos fazer uma economia aí para arrumar o espaço para o auxílio, essa lógica orçamentária é muito saudável, porque é a história que o dinheiro não nasce em árvore, que não tem uma máquina mágica no subsolo do Banco Central, que vai resolver todos os problemas, isso é um grande progresso. Decorrente, talvez, de uma circunstância excepcional, o orçamento de 2021 está muito coladinho no teto, então, para fazer qualquer coisa diferente, tinha que discutir o orçamento no âmbito constitucional, que é tudo mais travado, mais difícil. E com tecnicalidades impossíveis, só os iniciados nesse mundo do orçamento são capazes de destrinchar o que se passou de longe, aqui onde eu consigo observar, me pareceu que foi uma solução ok.